Voltei. Bom, estamos falando sobre as reuniões mediúnicas e essa específica é de desobsessão. Livro da psicologia e mediunidade, ok? Então vamos lá. Diz-se que as reuniões mediúnicas de desobsessão se equiparam às sessões de terapia, porém, só podem ser assim consideradas num sentido não convencional e não técnico. Elas se tornam terapêuticas num certo sentido por permitirem reflexões profundas naqueles, alguns, que elas participam. Em face do impacto provocado pelas experiências que ali ocorrem, Elas evocam sentimentos e pensamentos que necessitam de reflexão e análise mais específicas. Não são sessões de terapia ou mesmo de psicoterapia por não haver a preocupação dirigida, ao menos por parte dos encarnados, quanto aos processos psicológicos dos participantes. Na visão do leigo podem ser consideradas sessões de terapia, mas na visão técnica profissional não o são. São incompletas e parciais sob o ponto de vista psicoterapico. Mesmo considerando que haja uma preocupação quanto aos processos psíquicos dos desencarnados, não há nessas reuniões um acompanhamento da evolução psicológica dos mesmos. É preciso definir ou conceituar o que é terapia, como também o significado de psicoterapia. A psicoterapia significa cura, isto é, o ato de realizar um processo visando a cura, seja do corpo físico ou de algum processo perispiritual. A psicoterapia pressupõe a mesma intenção de cura, utilizando-se de algum procedimento visando os processos psicológicos. Como se percebe, poderíamos classificar a reunião mediúnica como terapia em face do objetivo. Porém, não devemos fazê-lo por conta de se diferenciar profundamente quanto ao método e ao objeto tratado da prática profissional, a qual justifica o uso do termo. É mais adequado dizer que as reuniões mediúnicas são de cura e esclarecimento. A escuta do médium e do desencarnado com ele sintonizado seria como uma psicoterapia se eles ou um deles estivesse refletindo e analisando seu próprio conflito com base no que houve. Porém, isto no máximo poderia ser uma sessão de psicoterapia e não a psicoterapia em si, a qual pressupõe continuidade e interação para crescimento de quem pontua que é o terapeuta e de quem fala que é o paciente. Uma psicoterapia ou uma terapia não é uma aula, nem tampouco as sessões de conversão ou conversação religiosa. É comum observar-se em reuniões mediúnicas a preocupação em converter o desencarnado a crença do cristianismo, sem a preocupação em saber de suas convicções religiosas. Nem sempre os conflitos psíquicos do desencarnado se localizam na esfera religiosa. Nestes casos, é a própria necessidade do doutrinador ou esclarecedor que é transferida para a sua fala, revelando colocar a alternativa religiosa como única via possível para o desencarnado. Para maior eficácia no auxílio aos desencarnados nas sessões mediúnicas de desobsessão, é aconselhável ouvir mais do que falar. Quando for necessária a fala do encarnado para o desencarnado, deve haver mais questionamentos que respostas ou lições. Os questionamentos objetivam levar o desencarnado não só a reflexões, como também a fazê-lo encontrar as próprias respostas. Os médiums e os assistentes encarnados das reuniões mediúnicas de desobsessão, ouvindo os diálogos entre esclarecedor e desencarnado, deverão naturalmente refletir sobre o processo que é o conflito em questão. Os questionamentos que serão endereçados ao espírito comunicante irão também atingir o próprio médium e certamente lhe serão muito úteis em sua vida. As pessoas encarregadas de esclarecer os desencarnados, ocupando o lugar de terapeutas na desobsessão, devem se preparar para seu trabalho de três formas distintas. A primeira, que é buscando resolver seus conflitos íntimos através da autotransformação com base nos princípios espíritas. A segunda, através do estudo sistemático, não só das obras espíritas, como também de livros afins, que o concorram para o conhecimento da natureza humana, sobretudo a respeito de psicologia do comportamento, mitologia, artes e filosofia. Em terceiro, aprender algumas técnicas de entrevistas diretivas e não diretivas, para que a conversa se torne produtiva no processo de cura do desencarnado. Lógico que essas formas não dispensam a necessidade fundamental de que a pessoa seja amorosa e fraterna em sua relação com o desencarnado, de modo semelhante ao trato que destina aos outros na sua vida. Portanto, não basta ter lido Allan Kardec e ter conhecimento do Evangelho. Isso ajuda. Talvez seja fundamental, mas não o suficiente. Seria bom ao vitre que os trabalhadores das reuniões mediúnicas de desobsessão fizessem encontros mensais para conversação sobre assuntos pertinentes ao trabalho que desenvolvem. E encontros bimestrais para participar de trabalhos terapêuticos conduzidos por profissionais na casa espírita. Aqueles que porventura nunca tenham participado de uma reunião mediúnica devem antes de atender a curiosidade em fazê-lo ou mesmo supor que vão ver espíritos e só vendo acreditam que procurem munir-se de estudos a respeito, a fim de evitar interferências inadequadas, assombros por conta de ignorância, bem como prejudicar o trabalho dos espíritos. Um beijo e boa noite. Até a próxima. Tchau.